Música Nossa, você é canhoto que nem o Jimi Hendrix, isso aí para um moleque é uma coisa que se deixa... Até hoje eu fico cheio com isso, imagina a garota. Foi o Hendrix, acho que o Jimi Page do Led Zeppelin. Edgar Escanduja dá voz e vibração à guitarra. Música 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 Ele tinha uma banda Então a banda ensaiava Meu pai tinha um restaurante chamado Carcará Foi na Rototoya E ele ensaiava No espaço do restaurante De dia Às vezes ensaiava na minha casa também Aí eu ficava Moleque acompanhando os ensaios E vendo ele tirando as músicas E nas horas vagas Quando ele não estava tocando Eu pegava o violão, eu pegava a guitarra dele E comecei a tocar Isso dos 5, 6, 7 Com 8, 9 anos Eu já estava tocando um stereo to have Já tocava alguma coisa dos Beatles E foi a partir daí Até com 15 anos Eu tive minha primeira banda Que se chamava Subúrbio E do Subúrbio Foi até eu entrar no exército Até os 19 E a partir daí Começou o Ira Que era uma banda Que já tinha as músicas do Subúrbio Que já eram músicas minhas Como o Pobre Paulista Tinha algumas coisas que o Ira gravou Até que o Traje a Rigor também Gravou depois E aí eu fui em frente Eu já tinha as músicas do Subúrbio E aí eu fui em frente 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 Se inscreva. 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 coisa do punk, da new wave e a sonoridade dele sempre foi uma coisa muito interessante o Edgar sempre teve uma eu sempre fiquei impressionado com a coisa, além dele ser canhoto, a forma dele tocar guitarra, o estilo, eu acho que é um guitarrista que tem muito estilo e isso, às vezes tem muito guitarrista que às vezes é um virtuoso mas não tem estilo e o Edgar não é nenhum virtuoso mas tem um estilo todo pessoal é um grande músico e não precisa tocar um milhão de notas ele sabe muito bem como equilibrar tudo isso, eu acho que o grande lance, não só no trabalho dele com o Ira, mas também carreira paralela com Benzina é isso, é trabalhar a sonoridade isso ele tem ele saca muito bem ele sabe fazer um milhão de notas anualáveis ele nãocional não Panama ou o ele Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É amigo Faz muito tempo que eu sou jovem Faz muito tempo que eu sou eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL